Olá pessoal, o meu nome é Loibit e vamos começar aqui um novo vídeo no canal. Hoje eu vou ensinar como colocar uma skin no vosso Minecraft PX, que está aqui. Este era este jogo agora. Vocês vão precisar deste skin toolkit for Minecraft. E agora fiz uma coisa errada aqui. Então desculpem. Então vocês têm de instalar este aplicativo aqui e vão clicar nele. Eu tenho de esperar um bocadinho que está a carregar. E vocês carregam em accept. Accept? Eu não puse em cancele. Ok, cancele. Ai, desculpem por estas coisas. Vá lá amigo. Espera, esperem lá pessoal que eu estou a tentar fazer isto mas não está a dar muito certo. Então eu vou tentar tirar e colocar outra vez. Ok, então vocês vão ter que clicar aqui neste mais. Neste mais aqui. Carregar é... Espera, já me lembro. Acho que vocês vão ter que carregar neste bonequinho aqui. Não, não vou. Assim, vou ter que carregar neste bonequinho. Depois vocês vêm aqui e façam a vossa skin. Vocês fazem a skin normal de vocês. Vou fazer uma skin que eu não vou usar. Vocês vão fazendo assim. Pintando. Vocês vão fazendo o que vocês querem na vossa skin. Ou estou só a pintar assim. Que é para dar um exemplo. Vocês pintam a vossa skin. Fazem as coisas todas que vocês querem na vossa skin. Vocês fazem assim. Fazem as coisas que vocês querem. Vocês fazem uma pintura como vocês querem. Eu não mandei a vocês. E ok, vocês têm a skin pronta. Depois vocês podem tirar estes bloquinhos. E ver como é que ela ficou. Tem esta coisinha aqui. Vocês vão ter que clicar em... Espera. Eu estou tentando encontrar o botão. Porque eu já não lembro como é que se usa muito bem. Eu nunca mais usei. Eu vou ver quanto é pedido. Temos dois minutos. Então ainda está muito bom. More. Vocês carregam em more. E vocês vão... Vocês carregam em save to file. Vocês carregam em que pasta que vocês querem. E vocês já têm a vossa skin pronta. Então vocês vão tirar do jogo. De duas coisas. Vocês vão entrar no vosso Minecraft. Poké editor. As skins. Carreguem no personalizar. E agora não está aqui. Então. Vocês depois carreguem aí. Um skin de vocês. E... Então é assim que vocês colocam. Uma skin para o vosso Minecraft Poké Edition. E se hoje eu tiver tempo. Eu também faço um vídeo de FNAF World. E também. Se tiver tempo. Faço uma de Sliterium. Não sei se tem este nome. Sliterium. Então. Este foi o vídeo pessoal. Espero que tenham gostado. E este foi o vídeo. E tchau. E pessoal. Eu sei que este vídeo está muito curto. Mas. Era só mesmo para vocês. Porem aqui um masquinho no vosso Minecraft Poké Edition. Ok. Então. Se gostaram do vídeo. Deixem um like. Subscrevam-se no meu canal. Se não forem inscritos. Compartilhem-se nas vossas redes sociais. E este foi o vídeo. E tchau.